Instituto Nacional Combate Sida e Sida IPR resiste a jovem idade produtivo rio da Atosrua Lima, infetado em Sida e Timor-Leste. Jovem, no da geração continuador para o futuro nação nian, também jovem tem que investir em seu estudo, capacitação na formação, ou de seu jovem ou habilidade não é qualificado. Também o presidente de Sida e Pé, Daniel Marçal, e Ziziba Timor-Leste, lhe o jovem será a do cuidado com a transformação, quando o infetado tem que colaborar com o Sida e Pé, na parte da saúde, com o tratamento do consumo em Morro. O bolo atenção para o Itaú Toto, lhe o jovem será a da geração fórum, continuador para o desenvolvimento da nação timor-leste nian, em uma carinha para o Estado de Dané, em uma abut para o Estado de Dané, cuidado com a minha saúde e cuidado com a minha atitude e leve risco, para a velha abada em minha vida e o futuro, e a velha estraga em minha saúde. A nação precisa ir, e precisa desenvolver a nação da Saúde, para a velha abada em minha vida e competir com a nação. Rússi Sorin Saluk, Universitário Turismo UNT-Li Arcanjo Tilman Carvalho, suzerba governo, ato socializa a informação, quando a Moraça aí vê, Bacira da Ucira, ato no Né, Sirabela, cuidado, siranean, Rússi Moraça refere. Entretanto, tuir dados never resiste e incide IP, E se tiveram Rua Tolu, todo setembro tiveram Rua Nuluresin Tolu, afetado HIV-Sida Ije Timor-Leste, Rihun Rua Lima Nulu. E se número ne, atosito nen Nuluresin Nen dropout no mate, caso fong nen Nuluresin Had, lacon hitun Nuluresin Rua no selucitan. Albitu Alves, Barteteli.